A CIDADE NO BRASIL É mais do que uma imagem, né? Porque a imagem traz a emoção. A emoção que a gente viveu. Então não é a plástica do ataque. Isso é bonito, faz parte. Mas o que fica na história é a emoção. Nesse dia, a gente podia voltar esse dia. Muito novo pra Bel. Bloqueio do Brasil, Marcia Fu! A gente ficava louca com elas. A gente ficava louca com elas. Eu não sei por quê. Porque até então que elas ganhavam assim fácil da gente, né? Não tinha problema nenhum. Eram amiguinhas, amiguinhas. Espera-te. Prepara-te. Tu vas a ver o que te vai passar. Se colocaram na noite rolos. Rolos. Nós vamos dar na Brasília o gosto de que nos vejam e que nos despeinem. Nem tem noção de como que era jogar contra Cuba naquela época. O público faz essa rivalidade. O mundo faz essa rivalidade. E aí foi onde me nasceu. A estratégia de ofender as brasileiras. O melhor é que nós podíamos dizer a uma mulher muito pobre. E aí foi a mulher da puta, né? E aí foi a mulher da puta, né? E aí. E aí. E aí. serão reconhecidas. Não.